Música Gente, vocês não vão acreditar, tá nevando aqui no Minecraft Isso significa que tá chegando o Natal, gente, é uma das melhores épocas do ano Comenta aí nos comentários se você gosta do Natal e olha só aquele rio tá sendo todo congelado E gente, hoje eu acertei, ó, eu tava andando de avião e começou a nevar Já pensou se eu tivesse de carro pra poder passar nessa neve? Eu não ia conseguir passar com o carro Mas ainda bem que eu tô de avião e eu consigo voar por cima da neve, né? Pelo menos isso Nossa, gente, que legal, que legal, vá Mas peraí, acabou de chegar uma mensagenzinha aqui no meu celular, deixa eu ver quem foi que mandou a mensagem Ah, foi o Bob Construtor, ó, o Bob Construtor acaba de falar que a decoração de Natal da minha mansão está pronta, gente Eu mandei o Bob Construtor decorar a minha casa com tema de Natal Vamos ver como ficou essa decoração que eu tô muito, muito animado Olha só, meu Deus, as árvores estão todas congeladas Caraca, 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 caramba Tá? Nossa, até tá chovendo um pouco também, meu Deus, nem sabia que isso era possível Meu Deus, todos os rios estão congelados, caramba Calma, eu vou pousar aqui na neve Vai, pousa Pousei, pousei, freia, 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 freia Ai, nossa, gente, consegui pousar Caramba, esse pouso foi difícil Primeira vez que eu pouso na neve, hein Então, olha só Caramba, tá muito bonito Olha, aquele, aquele, como é o nome disso? Acho que é pirulito, eu não sei Essas bengalas aí de doce Eu não lembro o nome delas Mas olha só, muito, muito bonito mesmo Caramba, o Bob Construtor é um ótimo construtor Caramba, olha, ficou muito bonito E aqui também tem algumas árvores de Natal Caramba, isso ficou muito legal mesmo Tá, agora eu vou estacionar o meu aviãozinho na garagem, né Porque eu acho que o avião não pode levar tanta neve assim Senão ele vai parar de funcionar Então eu não quero que o meu avião pare de funcionar Deixa eu estacionar ele aqui na garagem E olha, já tá diferente Essa parede aí tá diferente Essa parede aí tá diferente Deixa eu estacionar aqui na neve, beleza Boa Olha, gente, vamos olhar aqui por fora Como ficou a minha casa Caramba, ficou muito bonito Ficou muito bonito, meu Deus Nossa, gente Ficou muito bonito mesmo Olha só Essa decoração de Natal Ficou a coisa mais linda do mundo Ó, o Bob Construtor Ele é muito bom Ele é muito bom na decoração Caraca Olha o tamanho dessa árvore Gente do céu Eu acho que é a maior árvore de Natal Que eu já vi no Minecraft na minha vida Olha só Caramba, gente Essa árvore de Natal tá muito gigantesca E tem uma estrela ali em cima Que bonita Que bonita Caramba, essa árvore de Natal Tá muito bonita O Bob Construtor mandou muito bem E aqui embaixo tem alguns presentes, né Que é pra poder presentear os meus amigos, ó Tem aqui os presentes, ó O verde a gente sabe que é da multi Cadê? Tem um rosa? Não O rosa pode ser pra Itibim O azul pro Nol Olha, a gente vai presenteando os amigos Mas, gente Eu não vejo a hora de entrar dentro de casa Meu Deus Eu tô muito ansioso Vamos lá, vamos lá Ó, na frente de casa Tem esse negocinho aqui, ó Muito bonito Olha só Gostei, gostei E vamos entrar em casa 3, 2, 1 E... Caramba Tá tudo decorado de Natal Oi, Pigmeuzinho Oi, 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 Pigmeu Pigmeu, tudo bem com você? Tudo bem? Ó, ele é muito fofinho, gente Olha, aqui dentro da casa Tem essa árvore de Natal Com vários presentes Hoje eu quero abrir um presente pra mim Por favor, por favor Tá Mas, ó, Pigmeuzinho Deixa eu tirar ele daqui nessa posição Você tá com fome, né? Vamos buscar alguma coisa pra comer lá na cozinha? Vamos Vem, vem, me segue Vem, vem, vem Porque, vem, porque Meu Deus Esse porquê é muito engraçado, né, gente? Pode vir, pode vir Vem, vem, vem Ah, ele não entra, gente Tudo bem, tudo bem Oh, que que palhaçada é essa aqui? Oxi Os ajudantes do Papai Noel tão roubando a minha comida Que feio, que feio Vocês acham bonito roubar a minha comida? Vocês acham bonito, é? Ah, eu quero tudo de volta depois, hein? Ai, meu Deus Esse Bob Inconstitucional aprontou comigo Ele trouxe os ajudantes do Papai Noel Pra comer a minha comida Eu não acredito nisso Ai, que engraçado Esses ajudantes do Papai Noel Esses elfos Ai, mas eu queria muito, muito É, que tivesse cenoura Pra eu poder dar pro meu porco Mas, pelo visto Acabou a cenoura Não é possível, não Ô, Pigmeu Deixa eu falar com ele Ô, Pigmeuzinho Acabou a cenoura, cara E tá a maior tempestade lá fora Você não vai acreditar É, é Quando acabar a tempestade Eu vou comprar cenoura pra você Tá certo? Tá certo, Paguinho? Tudo bem, tudo bem Acho que ele aceitou Tá, ó Agora um canto que eu tô muito ansioso Pra ver É aqui Onde fica a minha piscina Será que ele fez alguma coisa? Porque eu não tinha pedido Pra ele fazer nada aqui Será que ele fez alguma coisa? Ah, é Eu acho que ele não fez nada Ah, não, 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 não Não é possível Não é possível Esses ajudantes do Papai Noel Tão com palhaçada na minha cara Não é possível Não é possível Vocês de novo aqui roubando comida? Não, não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Esse Eu vou mandar esses elfos todos Pra casa do Papai Noel de volta Meu Deus Eu não quero esses elfos aqui na minha casa, não Ai, meu Deus Será que eles vão É, aprontar alguma coisa na minha casa? Ai, eu não gosto nem de pensar Ó, mas aqui tem outro pisca-pisca Ficou bem bonito mesmo E agora A parte que eu tava mais ansioso O meu quarto Será que ele decorou o meu quarto de Natal? Ó, Pigmeu Vem, Pigmeu Vem, Pigmeu Me segue, me segue Vamos fechar aqui a porta Ó Aqui Tem as meias Olha como ficou bonito E aqui dá pra colocar alguns presentes Vem, Pigmeu Vou colocar seu presente ali em cima E o seu objetivo é pegar o presente ali em cima Vai ser engraçado isso aí, hein Muito Caraca As renas do Papai Noel As renas do Papai Noel Que legal Nossa, ficou muito bonita essa decoração Gostei 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 Ficou muito, muito bonito Será que tem como sentar? Calma Acho que tem Acho que tem como sentar sim Calma Ó Não deu muito certo, né? Mas Ó Eu virei o Papai Noel Ho, ho, ho Feliz Natal Ó, muito legal Muito legal Tá Vamos embora agora ver meu quarto Chega, chega pra cá Chega pra cá, Pigmeu Vamos ver, vamos ver Chega pra cá Vamos ver, vamos ver Caramba Eu tô muito ansioso pra ver meu quarto Tomara que ele esteja Ai Ele decorou aqui em cima também Caramba Tem mais renas do Papai Noel Nossa, essas renas são muito bonitas, né gente? Muito bonitas mesmo Tá, agora chegou a hora mais esperada Que é meu quarto Caramba Meu quarto ficou 100% de Natal Olha isso Tem aqui uma arvorezinha Pequenininha Com vários presentes Eu quero abrir o meu Eu quero abrir o meu E aqui Tem tapete de Natal Olha, ficou muito bonito E essa parede Essa parede ficou show de bola Ficou muito incrível mesmo Nossa Pigmeuzinho O que você acha dessa decoração? É Eu também acho que ficou muito, muito bom mesmo Vamos olhar aqui de fora Olha só Que incrível Gente Essa é uma das melhores épocas do ano Você concorda que essa é uma das melhores épocas do ano? O Natal É uma das melhores épocas do ano Olha só Como fica tudo tão bonitinho Tudo tão organizadinho Incrível, incrível Bonito demais Bonito, bonito e bonito Né, Pigmeuzinho? Muito bonito Então é isso aí, gente Comentários, comentários Foi um vídeo bem rapidinho Só mostrando a decoração de Natal da minha casa Se você gostou Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E comenta também nos comentários Qual a nota Ó, Pigmeuzinho Você precisa ser mais rápido, Pigmeuzinho? Então é isso aí Um Feliz Natal Pra você que está assistindo o vídeo agora Espero que você Ganhe muitos presentes E muitas bênçãos também É isso aí Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Valeu Falou Tchau